oi pessoal espero que estejam bem hoje eu vou mostrar pra vocês como iria fazer o envelopamento da minha geladeira porém não será nela toda somente uma parte no caso uma das laterais foi onde sofreu maior dano negócio de obra a gente arrasta pra cá arrasta pra lá e acabou que ela ficou arranhada nessa lateral e amassou um pouquinho e aí eu decidi fazer o envelopamento dessa geladeira dessa parte da geladeira e vou mostrar pra vocês vou começar mostrando pra vocês qual será o papel que eu vou utilizar para fazer esse envelopamento pessoal é o papel que eu vou utilizar é esse aqui tá eu tive que colocar ele aqui no chão que ele é muito grande ele tem ele quando eu comprei eu comprei com 3 metros e 10 de altura e 58 centímetros de largura ele é um papel bem grande por isso tive que colocar ele aqui no chão para mostrar pra vocês ainda dobrei ele para poder ter o espaço e colocar aqui e mostrar aqui pra vocês tá então será esse aqui o papel que eu vou fazer o envelopamento da minha geladeira de uma das laterais no caso não é nela toda somente em uma das laterais porque que eu vou fazer vou mostrar pra vocês vocês como ela tá agora vocês vêem olha como que ela tá vocês podem ver que ela tá arranhada ó aqui tá arranhado vendo negócio de arrasta pra cá arrasta pra lá acabou que ela arranhou muito amassadinho aqui e arranhado também e antes de vocês fazer a instalação vocês devem limpar toda a área tá com sabão neutro e passar um pano para tirar toda a gordura poeira que tiver porque senão o papel não adere a superfície que vai ser colar tá bom eu já fiz isso já essa semana já limpei mas eu vou passar outro paninho tá outra esponja com paninho vou mostrar todo o processo para vocês e vou começar a instalar agora bom pessoal já passei esponjinha com detergente líquido tá é o paninho para secar e agora vou passar um outro pano para poder tirar toda a umidade do da geladeira para a gente poder tá fazendo a aplicação desse papel tá bom bom meninas tive que pedir ajuda do marido porque eu tô com medo de colocar ficar sozinha e não ficar bom e aí 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 e aí